Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição desta terça-feira, 16 de maio. Veja os nossos destaques. Manifestação contra a corte de recursos do Sistema S mobiliza milhares de pessoas no centro de Natal. Comissão de Planejamento visita obras da Avenida Felizardo Moura. Frente Parlamentar em defesa da criança e do adolescente participa de caminhada no próximo dia 18. Aqui no estúdio eu vou conversar com o neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, doutor Vladimir Melo. Nós vamos conversar sobre a campanha maio cinza de conscientização sobre o câncer cerebral. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A possibilidade de fechamento de unidades do Sistema S em todo o Brasil mobilizou representantes das entidades aqui no Rio Grande do Norte durante uma manifestação na tarde desta terça-feira. Diretores, alunos, professores, usuários e colaboradores da Fé Comércio Sesc e Senac participaram nesta terça-feira de uma mobilização contra a retirada de 5% dos recursos destinados ao Sistema S para financiar a Embratur. O corte nos recursos deve prejudicar ações em todo o país. Os recursos do Sesc e do Senac não são públicos, eles vêm das empresas e o governo federal, através da Receita Federal, é comissionado, recebe para fazer essa cobrança e passar para nós, para nós fazermos as ações que fazemos em benefício dos trabalhadores. Quem vai perder com isso são os trabalhadores do comércio, do serviço, do turismo e a sociedade do modo geral. Quanto menor o estado, maior a queda, porque os estados do Norte e Nordeste, que são os estados que têm uma arrecadação menor, ele recebe subsídios do Departamento Nacional, que faz um caixa para tirar dos estados que têm uma arrecadação maior e fazer as obras nos estados menores. Aqui no Rio Grande do Norte, todas as grandes obras que nós fizemos, contamos com recursos do Departamento Nacional. O chamado Dia S ocorreu em todo o Brasil e em Natal ocupou a Praça 7 de Setembro. Os impactos da medida reclamada trarão prejuízo a áreas diversas, tendo em vista os serviços de capacitação profissional, educação, saúde, assistência, cultura e lazer oferecidos pelo Sistema S. Só aqui em Natal, na Clínica do Tirol, a gente faz 200 atendimentos por dia, fora a unidade, a clínica de Macaíba, de Mossoró e a unidade móvel. Então, o impacto desse no SESC, eu acho que não tem nem como a gente mensurar socialmente quantas vidas deixarão de ser impactadas pelo SESC. Lá na clínica a gente faz tratamento de canal, a gente faz prótese, a gente faz muita coisa e eu não tenho nem como imaginar para onde essa clientela poderá recorrer no caso de um fechamento da unidade como é a nossa do Tirol. Esse cor de 5%, além de impactar muito o fechamento de muitas unidades do SESC do Brasil inteiro, ele irá impactar de uma forma grandiosa nas ações culturais que são desenvolvidas não só aqui no SESC Rio Grande do Norte, mas em todo o SESC do Brasil. Só a nível nacional nós temos projetos incríveis como o Palco Giratório, que é um dos maiores projetos de circulação de artes do país, o Circuito Literário também do projeto Arte da Palavra, temos o Arte SESC, o Sonora Brasil, que é um projeto grandioso. Só no ano passado, o Senac RN teve 7 mil alunos que frequentaram gratuitamente os mais de 300 cursos em 10 segmentos. O total de matriculados em 2022 foi de 21.247 pessoas. Com a falta dos 5%, muitos perdem a oportunidade de se capacitar, o que afeta o desenvolvimento socioeconômico do Estado. No ano passado foram 7 mil alunos formados com gratuidade no Senac, então um corte de 5% é fazer a conta direto, é direto, ou seja, são menos pessoas, menos potiguares, que vão ter acesso à educação de qualidade, que transforma suas vidas. Na movimentação também foram coletadas assinaturas para um abaixo-assinado contra o desvio dos 5%. O documento já conta com mais de 600 mil assinaturas em todo o país. Juntos, Sesc e Senac têm 18 unidades físicas, 7 unidades móveis e 1.226 colaboradores. O corte foi aprovado na Câmara dos Deputados e deve ir à votação no Senado Federal nesta quarta-feira. Caso seja aprovado, terá impacto na vida de pessoas como o adolescente Eduardo Alexandre, aluno do programa de aprendizagem do Senac. Através de uma bolsa, ele se qualifica para uma vaga na área de serviços para supermercados. Eu vejo isso como uma grande tristeza, eu como aluno que frequenta o Senac, com essa verba cortada vão tirar muitas coisas da gente, e sim uma oportunidade muito grande, que foi de mim, que foi estudar nessa escola maravilhosa. Com essa verba eu acredito que vão existir menos oportunidades, tanto para mim e tanto para as outras pessoas. A população de Natal vem acompanhando de perto as obras na Avenida Felizar do Moura. O serviço de requalificação da avenida tem passado por diversas intervenções no trânsito. E na manhã desta terça-feira, uma comissão de vereadores fiscalizou o trabalho no canteiro de obras. A comissão de planejamento da Câmara Municipal de Natal fez uma visita às obras da Avenida Felizar do Moura. Os vereadores quiseram ver de perto o andamento da obra. Agradecer a presença das secretarias envolvidas, que é a CEINF, a Secretaria de Obras, a STTU, a Censur. Realmente o cronograma está em dias, a gente já está com quase 40% dessa obra da Felizar do Moura, ainda tem a obra do viaduto da Urbana. O presidente da comissão, o vereador Preto Aquino, também foi verificar o trabalho realizado pela Prefeitura de Natal, mas cobrou a intervenção do DENIT na ponte de Gapó. A nossa percepção é que o município está fazendo valer aquilo que está no cronograma. Sabemos que existem transtornos, toda e qualquer obra, imagina uma obra que tem a dimensão, como a duplicação da Felizar do Moura. Mas aqui eu gostaria já de deixar uma cobrança especial do DENIT. Já precisamos o quanto antes aqui a presença do DENIT, pois a terceira via especificamente da responsabilidade do DENIT. De acordo com o secretário municipal de obras públicas e infraestrutura, Carlson Gomes, o cronograma das obras está sendo cumprido. A previsão é que as intervenções na Felizar do Moura sejam concluídas em novembro de 2023. Hoje a obra aqui da Felizar do Moura, a gente divide em duas partes. Uma é a Felizar do Moura em si, que estamos com 40% já da obra, já totalizada, né? E a outra é o Complexo da Urbana, que estamos com em torno de 10% só realizado. Estamos lá esperando uma conclusão de um desvio de água da adutora que abastece o bairro nordeste para poder avançar mais lá essa obra. E aqui nós já estamos com praticamente do bairro nordeste até a Ponte de Gapó, praticamente as duas vias já asfaltadas, concluindo esse lado até quinta ou sexta-feira dessa semana. E a partir da próxima semana já vamos liberar um trecho maior aqui da Felizar do Moura. A conclusão dela da Felizar do Moura, estamos trabalhando para concluir em novembro. E a outra parte, que é a da trincheira lá da Urbana, até abril, máximo maio do próximo ano, está concluída. Para a Secretária Municipal de Mobilidade Urbana, da Liana Bandeira, entre os benefícios das obras para a população estão maior a acessibilidade e segurança. A obra da nova Felizar do Moura vai contemplar duas faixas em cada sentido e uma faixa central que vai ser usada de forma reversível. Ou seja, no pico da manhã ela vai funcionar no sentido zona norte, zona sul, e no final da tarde no sentido zona sul, zona norte, que hoje é o grande gargalo que a gente tem aqui nesse trânsito. Além disso, já está em execução as calçadas, a gente vai ter ciclovia, então toda a parte de acessibilidade, de travessia de pedestres de forma segura, com botoeira, os abrigos de ônibus, tudo isso vai ser instalado aqui na nova Felizar do Moura. Agora vamos de economia. A Petrobras anunciou a redução dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha a partir desta quarta-feira. Nas distribuidoras, para a gasolina, a redução será de 40 centavos por litro. Para o diesel, serão menos 44 centavos por litro. E para o gás de cozinha, a redução será de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. A redução vem acompanhada da nova política de preços adotada pela estatal, que não vai mais equiparar os preços dos combustíveis ao mercado internacional, que tem como base a cotação do dólar americano. E agora a gente muda de assunto para falar de coisa boa. A programação do São João de Natal foi lançada oficialmente nesta terça pela Prefeitura de Natal. Além dos artistas locais, este ano a festa vai ter atrações nacionais de peso. A sanfona já está aquecendo para o São João de Natal. A festa foi lançada oficialmente hoje, no hotel da Via Costeira. A programação do São João 2023 promete, e um dos diferenciais do evento, que deverá ser um dos maiores da história da capital potiguar, é a viabilização de projetos através da lei de Jaume Maranhão e editais de fomento. Nosso São João será um grande São João, pelas atrações que nós conseguimos viabilizar, pela importante parceria que estamos fazendo com algumas instituições, que vão permitir o barateamento do nosso São João, o investimento do poder público, que vai diminuir bastante, graças ao edital lançado, que vai permitir a participação da iniciativa privada, se somando aí ao poder público municipal. Então teremos um grande São João, com grandes atrações. A programação dos festejos juninos terá início no próximo dia 10 de junho, e segue até o início de julho. Estão programadas 35 quadrilhas, 36 shows musicais regionais e nacionais, e também 40 arraiais de rua. A abertura será com o projeto Sol João, na Praia do Meio, que terá um pranchão arrastando a multidão com DJs e bandas. No dia 10, Cavaleiros do Forró, junto com o Giannini, e mais o DK, que é um grande DJ daqui de Natal, estará abrindo o São João, o Sol João, que vai sair ali da Praia dos Artistas e circular na orla, puxando assim uma sonoridade junina para todos os brincantes participarem, e toda a comunidade de Natal também participar, curtindo, enfim, se deliciando com esse gênero, esse ritmo tão fantástico, que é o Xote, o Baião e o Chachá. Além dos artistas locais, grandes nomes nacionais também se apresentam esse ano, como Cláudia Leite, Léo Santana O presidente da Câmara Municipal de Natal, Érico Jacome, destacou a importância do evento e a democratização da festa, que esse ano chegará a mais bairros da cidade. O que foi reforçado também pelos vereadores Anderson Lopes e Robson Carvalho. Um São João que foi tratado com diversas reuniões, juntamente com o Poder Executivo, para levar o maior número de bairros, levando as quatro zonas de Natal, um São João que é a festa potiguar, que é a festa dos natalenses. Estou muito esperado, não só por Natal, mas por todo o Nordeste, eu acho que é o momento em que o Nordeste espera muito, são os festejos juninos, e nós esperamos que Natal mais uma vez possa dar um show aí nesse São João. Nós temos cobrado na Câmara Municipal, já tivemos reunião com a Funcarta, para que esses investimentos saiam um pouco ali do polo Zona Sul, para também chegar às demais zonas da nossa cidade, porque nós sabemos que com esses investimentos, além de movimentar a cultura, também movimenta a economia, lazer para a população. Esse ano que vai ter um processo democrático, vão ser em várias áreas, para que toda a população natalense possa estar presente, possa participar, possa aproveitar, desfrutar do São João de Natal, que vire, que seja consolidado essa questão cultural, que fomente a economia, desenvolvendo nossa cidade, ajudando a classe trabalhadora, e divulgando nossa cidade aos estados vizinhos, e também a outros países. Então é muito importante, até porque torna-se um turismo junino, fomentando toda a nossa cultura. O vice-presidente da Câmara Municipal, Hermes Câmara, elogiou a iniciativa do prefeito de diversificar a programação dos festejos juninos na capital potiguar. Aspecto reforçado pelo também vereador Técio Tinoco. Grandes atrações, onde vai girar a nossa economia, vai trazer um potencial turístico muito grande para a nossa cidade agora nesse período junino. Então parabéns ao prefeito Álvaro e à Câmara, dando aí seu suporte, seu apoio para esse evento maravilhoso. É um momento de confraternização, um momento que aquece o turismo da nossa cidade, várias pessoas vindo, que aquece o setor hoteleiro, isso é muito importante, e cada dia que passa, aumentar mais essas visitas aqui na nossa capital. O vereador Luciano Nascimento elogiou a iniciativa da Prefeitura de promover o evento em parceria com a iniciativa privada. Já o vereador Preto Aquino destacou a importância das festividades juninas na região nordeste e a expectativa para essa edição do evento. Sabemos que o investimento na cultura tem um retorno muito grande para os cofres públicos, então essa parceria pública-privada, a gente precisa da iniciativa privada junto com o poder público para fazer grandes eventos, para gerar economia, gerar renda, e com certeza uma parceria pública-privada junto com a Prefeitura e a iniciativa privada da cidade de Natal, junto com a Câmara Municipal de Natal, vai cada vez mais fortalecer e vai ficar um divisor de águas. Será realmente um São João que vai ficar marcado na história de Natal, com muitas atrações, atingindo mais bairros, atingindo mais localidades. O sim sol nordeste já é tradicional nos festejos juninos. No mês de junho e julho, o Nordeste fica esperando anualmente, né? E a Prefeitura de Natal está realmente acreditando em projetos inovadores, esperando que sejam concretizados, colocados em prática, porque se realmente acontecer, Natal vai ser sucesso o São João 2023. Acredito muito e tenho certeza que Natal vai desenvolver um excelente São João no ano 2023. E além de Léo Santana e Cláudia Leite, esse ano também vai ter show de Zezé de Camargo e Bruno e Marrone. Estamos na Semana Nacional dos Museus. Em Natal, o Museu Câmara Cascudo tem uma série de atividades e Tarsila Costa é quem conta pra gente. Até o próximo dia 20 de maio está acontecendo a 21ª Semana Nacional de Museus. Eu estou aqui com Olavo Bessa, que é diretor do Museu Câmara Cascudo, para falar um pouquinho sobre como surgiu esse evento e qual a programação que está prevista. Olavo, fala um pouquinho pra gente sobre tudo que vai acontecer nesses próximos cinco dias. Então, a Semana de Museus acontece todo ano. É um evento estimulado pelo Ibram e acontece sempre quando calha a semana do dia 18 de maio, que é o Dia Internacional de Museus. E é muito positiva essa questão da Semana de Museus, porque ela estimula a gente em torno de uma temática e estimula a gente a conversar com a sociedade. O Museu Câmara Cascudo nos últimos anos foi se abrindo um pouco para uma composição mais dinâmica do espaço, para dar mais vivacidade ao museu. O que tem faltado agora para a gente, talvez, é essa conexão maior com a sociedade e tirar, desmistificar um pouco o museu como aquele lugar de depósito, de coisa velha, né? E colocar o museu nessa perspectiva mais dinâmica junto com a sociedade. Então, seria legal trazer a sociedade para dentro do museu. E a Semana de Museus serve para isso. Então, a gente vai ter uma série de atividades que a gente está programando aí durante a semana. E assim, para quem quer ter acesso a essa programação completa, como é que a pessoa faz? onde ela acessa essa programação? Então, no site do museu é www.mcc.ufrn.br. Ali você tem toda a programação detalhada, com horário especificado. Perfeito. Em relação à questão do horário de funcionamento do museu, o que o museu tem de novidades nesses últimas semanas? Por exemplo, para quem não visita o museu já tem um tempinho. A gente tem agora todos os dias de terça até sexta-feira, não, até sábado, a gente vai ter as visitas mediadas de manhã às 10 horas e à tarde às 15 horas. O museu abre de manhã às 8h30 e fica até às 11h30, até meio-dia aberto, desculpe, até meio-dia aberto e fica das 13h às 16h aberto, todos os dias. Em relação às novidades, o que a gente pode dizer, por exemplo, de últimos meses, o que o museu traz de novo para quem não visita, sei lá, um ano, dois anos? Muita gente não visitou durante o período da pandemia porque estava fechado, né? Então, o que as pessoas encontram de novo aqui, de curioso, que, assim, chama a atenção dessas famílias, desses visitantes? É, no parque a gente tem um orquidário, a gente tem um jardim sensorial, ele foi reformulado, foi repensado para acolher o visitante, a gente tem aqui exposição da Luzia Dantas, talvez não tão recente, mas para algumas pessoas provavelmente será uma novidade, a gente está fazendo a reedição de aves em base a vários pedidos que ocorreram, o pessoal vinha visitar e a exposição já tinha sido desmontada e a gente resolveu remontar ao invés de deixar a sala vazia. A gente tem a exposição de quinologia, a gente, a anatomia comparada, ela vai ser repensada na sua mediação pela perspectiva mais contemporânea que fala um pouco da extinção, quando você vê uma pegada ali de dinossauro, você é remetido automaticamente à extinção do dinossauro e ela vai ser discutida, repensada com a sexta extinção em massa que a gente, ser humano, está produzindo na natureza. Então vai ter um pouco essa discussão se de fato a gente está provocando uma extinção em massa ou não. Então tem umas coisas assim, mais novas no tratamento do que propriamente no conteúdo, mas no tratamento desse conteúdo, sim, muita coisa nova. Então essa é uma programação que a gente pode dizer para toda a família e eu queria que você convidasse quem está em casa para participar, para vir. Então, eu convido todo mundo, vai ter uma série de atividades lá no parque, atividades de lazer, de brincadeira, de relaxamento, vai ter um conjunto de ações, tem música, vai ter teatro para as crianças, principalmente no sábado, vai estar repleto de atividades. Então eu chamo vocês para participarem dessas atividades que a gente está desenvolvendo para a sociedade aqui no museu. Gratidão pelas informações e é isso, né? Venham, participem, é uma programação para toda a família, para reunir os amigos, para trazer as crianças. A Prefeitura do Natal convocou 940 profissionais do magistério aprovados em processo simplificado para a seleção de contratação temporária. Quem tem mais informações é Hugo Fernandes. Foram convocados 303 educadores infantis, 296 professores dos anos iniciais, 46 professores de história, 37 de geografia, 49 de língua portuguesa, 33 de matemática, 133 de ciências, 36 de educação física e 7 intérpretes de libras. Os profissionais vão atuar nas 146 unidades de ensino da rede municipal de Natal, sendo 74 centros municipais de educação infantil e 72 escolas de ensino fundamental. O candidato convocado deverá assinar o contrato no prazo máximo de 30 dias consecutivos contados a partir da publicação das portarias. O Diário Oficial apresenta todas as orientações necessárias para o processo de contratação. Os documentos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Educação no endereço drh.seletivo arroba edu.natal.rn.gov.br. Para mais informações, o telefone é o 3232-4724. E depois do intervalo você confere as notícias da Câmara nesta terça-feira. Voltamos em instantes. Respeitável Público! O diagnóstico precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Dor abdominal crônica ou recorrente, massa abdominal, irritabilidade, mancha roxa ao redor do olho, pode ser neuroblastoma. Procure o médico! Casa Dorval Paiva, o espetáculo da vida não pode parar! Veja os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. Em votação, os vereadores derrubaram um veto da Prefeitura ao projeto de lei que obriga agressores de animais custearem tratamento veterinário. Superlotação nas UPA da cidade da Esperança e de Pajussara. Essa foi a denúncia feita pelo vereador Anderson Lopes no pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira. Uma das coisas que nós temos percebido tanto na UPA da Esperança quanto na UPA do Pajussara é que muitos dos usuários que estão lá não são do município de Natal. A UPA da Esperança a gente encontra muitos moradores de Macaíba, a gente encontra muitos moradores de Parnamirim. Isso tem feito com que essas duas UPAs principalmente em alguns momentos tenham passado por momentos de superlotação. Não estou dizendo que é só esse o motivo das superlotações. É preciso também falamos isso no nosso discurso hoje que a Secretaria Municipal de Saúde reveja o seu conceito veja o que está dando certo reveja o que está dando errado para melhorar as condições tanto de trabalho dos funcionários como também dos usuários. Já a vereadora Júlia Arruda utilizou o espaço para convidar a população a participar de uma caminhada no próximo dia 18 contra o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Fazemos aqui hoje o convite para a população natalense se somar nessa caminhada que vai tomar as ruas do bairro de Ponta Negra ali nas proximidades do bar Curió ali naquela marginalzinha da Roberto Freire onde a partir das 15h30 nós iremos sair encaminhada à frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente a prefeitura do Natal o conselho tutelar sociedade civil entidades todos para que a gente possa dar um basta a qualquer tipo de violação contra crianças e adolescentes. Em seguida o vereador Hermes Câmara subiu à tribuna para fazer um apelo ao poder público para que tenha um olhar mais detalhado para a saúde mental dos policiais. A função de um policial ele é de combater o crime ela é a polícia ela é a ponta da lança da segurança é o para-choque da sociedade então a gente quando a gente fala que a gente precisa se unir é porque não é só comprar metralhadora não é só comprar pistola não é só comprar carabinas coleta por hora de bala viaturas mas também o ser humano a gente precisa preparar o nosso policial da forma espiritual a parte psicológica como é que está a parte psicológica do nosso policial então a gente precisa ter esse olhar as casas legislativas os poderes os poderes executivos como também o ministério público como também o judiciário saber como é que está a saúde mental dos nossos policiais para que não aconteça o que aconteceu no Ceará o que aconteceu em São Paulo a pauta do dia foi aberta com a votação de um veto integral do executivo ao projeto do vereador Robson Carvalho o texto trata sobre a obrigatoriedade do agressor custear o tratamento do animal vítimas de maus tratos após ampla discussão o veto foi derrubado os parlamentares também apreciaram o veto do executivo a matéria do vereador Ranieri Barbosa que dispõe sobre o serviço de voluntariado e cria o programa Transforma Natal após a votação o veto foi mantido e o vereador ressaltou que irá reapresentar o projeto o projeto do voluntariado e de um programa Transforma Natal é parcerias entre o poder público e instituições sem fins lucrativos não governamentais que façam políticas de inclusão políticas sociais políticas complementares onde tem a ausência do poder público inclusive no artigo 2º do Parágrafo Fundo que eu coloquei que não criava-se cargos e que não tinha finalidades com fins lucrativos houve um erro na minha opinião gravíssimo da Procuradoria Geral do município em vetar um projeto de tamanha relevância vou reapresentá-lo no próprio exercício que está dentro do nosso direito regimental e a cada exercício você poder reapresentar algum projeto que tenha sido prejudicado A Comissão de Educação da Câmara também se reuniu no Plenário da Casa pela manhã e deliberou projetos em tramitação Um dos projetos aprovados na Comissão de Educação dispõe sobre a criação do Dia Municipal em homenagem às pessoas mortas e desaparecidas políticas no município de Natal A matéria da vereadora Brisa Braque foi elogiada pelo colega de partido vereador Daniel Valença Se a gente pensar o que aconteceu de 64 até 85 um processo que as pessoas eram sequestradas eram assassinadas eram torturadas mulheres crianças homens enfim bastava não seguir a cartilha da ditadura militar e os criminosos que praticaram esses crimes recebendo recursos do Estado eles não foram punidos nós ao contrário de outros países latino-americanos nós fizemos uma transição à democracia sem responsabilizar aqueles que praticaram crimes à frente do Estado e aí todo projeto que vem para resgatar esse direito à memória e à verdade por mais que não signifique a responsabilização civil e criminal destas pessoas ela é importante porque ela resgata o que realmente aconteceu no país Outro projeto aprovado dispõe sobre a cassação do alvará de licenciamento das escolas que negarem matrícula a alunos com deficiência Ainda precisamos de um projeto com esse teor para que de fato as entidades de ensino cumpram o papel que é incluir as crianças com deficiência e que infelizmente a gente sabe que na prática não é assim que funciona no ato da matrícula muitas vezes quando o pai ou a mãe ou o parente externa a condição dessa criança há uma negativa dessa vaga isso é uma completa violação dos direitos humanos violação dos direitos das pessoas com deficiência e queremos de fato que haja uma verdadeira inclusão que as crianças estejam matriculadas nas escolas regulares participando e convivendo com as demais crianças e que as escolas também estejam devidamente adaptadas para dar a verdadeira inclusão A Pedra do Rosário o local onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Padroeira da cidade da Arquidiocese de Natal poderá ser reconhecida oficialmente como ponto turístico da capital potiguar O projeto foi aprovado por unanimidade pelo colegiado É um projeto que ele reconhece a importância da Pedra do Rosário dessa região e que nós o entendemos como benéfico para a sociedade porque por mal por mal dá uma visibilidade a essa área e a gente espera assim que ela seja usufruída pelos moradores da comunidade e que os turistas que lá cheguem cheguem também para o bem da comunidade Na comissão estava prevista a presença da secretária de Educação de Natal Cristina Diniz ela alegou um compromisso e confirmou que participará da reunião que acontecerá daqui a 15 dias Dois encontros só na comissão de educação nas demais comissões a prática está sendo recorrente não é um convite é uma convocação sob pena dos gestores também serem responsabilizados por essa negativa não é um desrespeito só com a comissão é um desrespeito com o poder legislativo com a sociedade e ontem até o secretário adjunto ele foi para a imprensa dizer que era desnecessário a presença da secretaria aqui desnecessário para quem se temos temas que somos cobrados pela sociedade somos pressionados por vários segmentos da sociedade e não tem um retorno que negativo é esse que receio é esse de vir aqui para a Câmara enquanto a secretária nega a presença que vários secretários estão corriqueiramente em várias audiências participando abrindo debate abrindo diálogo afinal estão ali para servir a quem então de fato é algo muito preocupante a Câmara de Natal fez hoje uma homenagem às servidoras mães que trabalham no Parlamento Municipal foi uma manhã de cuidados pessoais e muito carinho vivendo em amor uma família sem qualquer falsidade um dia de adoração a Jesus e celebração às servidoras da Câmara pela comemoração do mês das mães na manhã desta terça as mulheres do Legislativo Natalense foram acolhidas com um café da manhã especial e atendimentos através das PICS práticas integrativas complementares de saúde o serviço de massoterapia foi um dos mais procurados momento raro que nós temos é um momento de relaxar um momento que nós não temos todos os dias estão de parabéns as servidoras também puderam dar aquela relaxada com a acupuntura e floraterapia o serviço é acupuntura e florais é muito importante é o equilíbrio o equilíbrio de cada um de nós eu me sinto protegida é um cuidado conosco aqui nesta sala as servidoras da Câmara Municipal de Natal estão tendo acesso ao serviço de aromaterapia mas aqui à frente a cromoterapia e também o serviço de terapia fitoenergética com cartas de tarot eu estou aqui com a Edith Edith conta para a gente a importância desses serviços isso aqui revela o momento que a pessoa está passando no escopo no físico no emocional no mental e no espiritual qual a importância de uma atividade como essa? é muito bom para a gente a gente precisa as práticas integrativas complementares de saúde são disponíveis gratuitamente pela prefeitura de Natal nós funcionamos pela prefeitura é um centro de práticas de referência em práticas integrativas ele funciona na rua Tuiuti 173 e é gratuito sim lá nós temos duas formas das pessoas chegarem ao nosso encontro tanto como servidor como população de uma forma em geral o servidor ele vem através do nível central e das unidades de saúde e a população vem com uma ficha de referência ou contra referência das unidades de saúde e lá nós oferecemos desde o escaldapés até o mais complicado de algum tratamento como a iridologia a cromoterapia e a acupuntura sistêmica a confraternização teve direito a um sorteio de brindes a cargo do presidente Érico Jacome e o vereador Herbert Sena um momento de muita alegria estar aqui nessa manhã onde uniam entre todas as servidoras da casa mães é um momento é uma missão difícil mas ao mesmo tempo quando chega aqui hoje no dia de hoje elas se confraternizam as servidoras da casa as comissionárias as terceirizadas todas elas em um só comunhão de integração onde possa aqui receber uma massagem uma acupuntura tomar um café da manhã e esse momento é um momento de a gente reconhecer o papel de cada mãe aqui da Câmara Municipal e apoiá-las nesse momento de missão que é um fardo muito difícil trabalhar ser mãe ser dona de casa e nesse momento aqui a gente possa parabenizá-las a todas num momento de lutas de glórias e hoje de muitas confraternizações venho aqui homenagear todas as mães as mães que trabalham aqui na Câmara Municipal do Natal que tem uma dupla jornada trabalhando nas suas casas trabalhando em prol de toda a cidade dos bairros e das comunidades de Natal eu venho agradecer minha palavra hoje é de gratidão feliz dia das mães hoje foi um dia festivo com café da manhã com sorteios de brinde com amanhã de diversas atividades que eu venho aqui novamente dar o meu gesto de gratidão a todas as mães que fortalecem o dia a dia da Câmara Municipal do Natal meu muito obrigado e depois do intervalo uma entrevista com o neurocirurgião Vladimir Melo nós vamos conversar aqui sobre a campanha Maio Cinza de conscientização sobre o câncer cerebral voltamos já não sai daí respeitável público o diagnóstico precoce faz o espetáculo da vida permanecer conheça os principais tipos de câncer infanto juvenil seus principais sinais e sintomas dor abdominal crônica ou recorrente massa abdominal irritabilidade mancha roxa ao redor do olho pode ser neuroblastoma procure o médico casa Dorval Paiva o espetáculo da vida não pode parar estamos de volta com o Câmara Repórter e já recebemos aqui no nosso estúdio o neurocirurgião e membro da sociedade brasileira de neurocirurgia Vladimir Melo está aqui para conversar com a gente sobre a campanha Maio Cinza de conscientização sobre o câncer cerebral Dr. Vladimir seja bem-vindo aqui ao Câmara Repórter Olá muito obrigado muito obrigado pelo convite a satisfação está com você Dr. Vladimir falando sobre conscientização é bom a gente começar trazendo um pouco de esclarecimento para quem está acompanhando a gente sobre o que é que caracteriza o câncer cerebral e quais seriam os sintomas indicadores disso Sim antes de mais nada é bom a gente esclarecer um pouco sobre o que é o Maio Cinza Maio Cinza é uma campanha que foi posta no mês de maio para você chamar atenção sobre esse problema o problema do câncer cerebral dos tumores cerebrais para tentar trazer com a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e do melhor tratamento tratamento no tempo ideal para a gente ter um prognóstico melhor nesses pacientes que são cometidos por tumor cerebral você me pergunta sobre os sinais é muito importante a gente frisar para a população em geral que qualquer manifestação neurológica pode ser um indício de um tumor cerebral um paciente que apresenta uma dor de cabeça uma dor de cabeça que se caracteriza por ser diferente de um padrão que ela já tenha ou um paciente que nunca apresentou uma cefaleia e do nada passa a apresentar ela pode vir acompanhada de outros comemorativos alguns outros sinais e sintomas como crise convulsiva fraqueza em membros como braços ou pernas uma paralisia facial uma dificuldade para falar o que a gente está mencionando como afasia então qualquer déficit neurológico focal o sinal o sintoma neurológico pode ser manifestado por um tumor cerebral um tumor cerebral ou alguma outra patologia no sistema nervoso central que possa causar esse sintoma daí a necessidade da gente identificar com brevidade com precocidade para se poder dar o diagnóstico de forma precoce e tratar o quanto antes para muitas vezes alguns tipos de tumores são curativos outros a gente busca uma sobrevida melhor um prognóstico melhor uma qualidade de vida melhor para esses pacientes que são cometidos com câncer cerebral e esse então é o maior desafio essa questão do tratamento precoce para o senhor que atua como especialista na ponta acompanhando esses casos essa é a maior dificuldade aqui por exemplo na realidade do nosso estado no nosso estado no Brasil eu falo até no mundo mas a gente reconhece que temos dificuldades que devemos vencer o fato da gente buscar dar o diagnóstico precoce requer conscientização da população e sobretudo um sistema de saúde que seja que tenha a capacidade satisfatória para se dar o diagnóstico e principalmente para tratar porque quanto mais diagnóstico a gente dá a quantidade de pacientes que a gente vai precisar operar vai precisar submeter a radioterapia vai precisar alguns tumores fazer quimioterapia isso sobrecarrega o sistema de saúde então o sistema de saúde ele tem que acompanhar a velocidade do diagnóstico dos pacientes então requer é um conjunto de ações exatamente desde o exame de imagem com tomografia com ressonância até um sistema de saúde robusto com hospitais com infraestrutura com tecnologia que a gente precisa tanto para se operar e ter um melhor resultado mas como o senhor falou é que precisa ser um conjunto de ações nesse sentido para o diagnóstico e toda a rede está preparada mas como é que o senhor analisa tecnicamente esse cenário hoje hoje por exemplo dentro de buscando-se esse tratamento precoce esse diagnóstico precoce o paciente hoje ele esbarra já no início por exemplo no acesso a uma consulta com um especialista a realização de um exame ou até mesmo para uma cirurgia quando ele já é encaminhado para isso onde é que está o maior gargalo é difícil reconhecer qual é o principal porque eu acho que a gente está aquém em todas as fases por exemplo na nossa realidade o exame de ressonância com sedação é um problema muito sério especialmente a faixa etária pediátrica o tumor cerebral na infância é o segundo mais comum só para a leucemia dos tumores sólidos ele é o mais comum e criança para se fazer um exame de imagem na imensa maioria das vezes precisa da sedação de sedação para a criança conseguir ficar paradinha na máquina de ressonância e fazer o exame infelizmente o sistema único de saúde no Brasil especialmente na nossa realidade deixa muito a desejar a gente precisa ampliar urgentemente isso tem que aumentar a quantidade de aparelhos nós precisamos de um hospital de alta complexidade em neurocirurgia infelizmente na nossa cidade nós só temos serviços complementares com cotas para SUS com com infelizmente uma demanda reprimida muito grande a gente precisa avançar nisso também então o problema vai desde o diagnóstico até o tratamento aí é realmente complicado em termos de quantidade de especialistas hoje presentes aqui também no mercado médico do Rio Grande do Norte tem déficit ainda de profissionais também para esse atendimento e talvez até por isso seja difícil no sistema único de saúde também até mesmo acesso a uma consulta eu acho que a gente tem déficit de profissional subespecializado nós temos poucos neurocirurgiões com experiência em base de crânio por exemplo poucos profissionais com formação específica em neurocirurgia oncológica se a gente for partir para alta complexidade de uma forma geral poucos especialistas em neurocirurgia vascular que se opera aneurisma MAV que faz bypass faz aneurisma mais em uma complexidade maior esse é outro gargalo que a gente precisa a gente precisa atrair precisa formar cirurgiões subespecialistas em determinadas áreas para avançar também na qualidade dos resultados cirúrgicos importante mesmo doutor Vladimir dentro dessa campanha Maio Cinza como o senhor falou explicando todo esse movimento tem se buscado então secretarias de saúde para um melhor planejamento para buscar começar a fazer esse planejamento de avanços nesse sentido sim ontem inclusive nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado discutimos o Maio Cinza questão dos tumores e lançamos a proposta da criação de um hospital de alta complexidade talvez a gente esteja hoje plantando algo para colher mais na frente algo que mude esse cenário que a gente precisa mudar tanto é isso mesmo e porque as estatísticas mesmo preocupam quais são as previsões que a sociedade de neurocirurgia aponta os tumores cerebrais eles são responsáveis por estão entre as 10 espécies causas de mortes em doenças oculógicas no mundo inteiro estima-se que 4% da população um dia vai ter alguma manifestação neurológica que seja decorrência de uma doença oncológica e o tumor cerebral tem uma peculiaridade dele ser muito consequente de outros tipos de cânceres por exemplo paciente que tem um câncer de pulmão e tem muita metástase cerebral então a gente também precisa avançar não só na questão do tumor cerebral em si mas da oncologia de uma forma geral que você prevenindo o tumor do pulmão o tumor de mama na mulher o tumor de próstata no homem a gente também vai ter menos metástase cerebral e por consequência uma mortalidade menor pela patologia porque nesse caso especificamente do câncer cerebral a prevenção ela é meio que inviável ou não existe como é que é em relação aos tumores primários tecnicamente a gente divide os tumores cerebrais em dois tipos os primários que são aqueles que se originam propriamente do cérebro esses estudos sobre a prevenção a prevenção primária deles ainda é muito incipiente nós não temos muitos dados do que a gente pode fazer para prevenir mas os tumores mais comuns são os tumores metastáticos como eu citei por exemplo o câncer de pulmão se a nossa população reduzir o índice de tabagismo por exemplo nós diminuíremos o índice de câncer de pulmão e consequentemente de tumor cerebral advindo de um câncer de pulmão então a prevenção para os tumores metastáticos só mais relacionados a qualidade de vida também é qualidade de vida alimentação saudável atividade física que traz qualidade de vida e por consequência menos doenças tá certo então doutor Vladimir obrigado aqui pela sua participação com esses esclarecimentos e também já principalmente para despertar nas pessoas que nos acompanham e essa atenção aos sinais e também na busca dos direitos que tem junto ao sistema de saúde quem sabe a gente comece como o senhor falou vai começando a dar esses primeiros passos para realmente melhorar no futuro que a gente espera que seja o mais breve possível certamente eu sou otimista sempre muito obrigada eu que agradeço e essa edição do Câmara Repórter fica por aqui a você de casa obrigada pela companhia a gente volta a se encontrar nesta quarta feira e mais cedo a 1h50 da tarde tem o Câmara Repórter primeira edição com Kleber Teixeira já trazendo notícias atualizadas aqui da cidade e também da Câmara Municipal de Natal tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto